Fala família, DW Vlog, hoje eu vou fazer um vlog pra vocês que eu prometi Mostrando um pouquinho de como é o nosso dia de delivery Trabalhando, na prática Convidei a Vitória pra trabalhar comigo Ela vai me ajudar, não gosta de câmera Não gosta de câmera E vai ter que aturar eu, aturar a câmera E ainda trabalhar Você acha que vai ser bom? Fica no vídeo, eu vou mostrar pra vocês hoje Um pouquinho do nosso dia a dia Como é que é o nosso trabalho aqui fazendo o delivery Na Califórnia, beleza? Aí família, chegou aqui a dona Dona Vitória Deixa eu mostrar pra vocês, já tem a primeira ordem A gente já recebeu aqui Não teve como eu mostrar pra vocês o valor Porque Tava lá em cima, ó Começando o dia agora Com zero dólares E essa primeira Zero dólares E essa primeira ordem É de 15 dólares O mapa tá aqui, ó Deixa eu pegar pra vocês verem aqui O mapa tá aqui Olha a distância aí São seis milhas de ordem A gente tá nesse pontinho aqui Onde vai começar agora Vai lá pegar a comida no restaurante E levar lá embaixo A gente vai mostrar pra vocês Eu vou Eu vou voltar quando já estiver no restaurante E aí eu volto Quando eu pegar a comida lá, beleza? Esse restaurante é bom que dá pra filmar pra vocês Como é que é o picape Beleza? Já vem comigo no canal E bora pro verde Oito da manhã Oito e trinta e três A gente ligou A gente ligou desde as sete da manhã Mas só chamou agora Oito e trinta e três Primeira ordem do dia Bora lá Vem com nós Já solta o dedo no like Compartilha, curte E bora com nós Chegamos aqui no restaurante Esse aqui é o restaurante Eu vou virar aqui Estacionar o carro Ali é o restaurante Vou mostrar pra vocês Esse restaurante, pessoal Ele Ele tem uma diferença Ele Como fala? Ele é um virtual É um restaurante virtual Tem Esse lugar aqui Tem vários restaurantes Tem vários restaurantes E No mesmo lugar, entendeu? Deixa eu virar aqui pra vocês verem Tem vários restaurantes Na mesma Várias cozinhas No mesmo lugar E aí Chama de restaurante virtual Tem até restaurante brasileiro aqui dentro Vou mostrar pra vocês agora Como é que Como é que faz aqui o Pick up Aí família Quando você chegar aqui Ou você vem aqui No seu celular Põe a câmera E escaneia aqui Esse QR Code Vai abrir aqui A página Ou você vem aqui Ou você vem nesse tablet aqui Aí você vem Tá aqui o nome Tá vendo? Bread At Bedfast Por Ito Aí você vem aqui Bread At Bedfast Por Ito Você coloca E coloca qual aplicativo Tá trabalhando O Uber Eats Ou o Grubhub Colocou Aí você pega o nome O nome do cliente Tá aqui E você pega E você pega e aperta aqui Porque aperta aqui Você confirma Aí eles vão pedir o telefone Aí você põe o número do telefone Calma aí Aí depois que você Aí galera Depois que você coloca Aí vem uma mensagem Pro celular O celular Tá vendo? Ordem Escúquem Que está cozinhando A ordem Aí quando estiver pronta Eu vou receber uma mensagem No celular Falando em qual dessas portas Vai estar A comida Entendeu? Aí depois que eu Que eu recebi a mensagem aqui Eu vou ali Pego a comida Coloco que eu confirmei Que eu peguei a comida E aí eu Acabei de receber a mensagem Ordem is ready for pick-up Olha lá Ordem is ready for pick-up E está no 5B Então a gente vem aqui no 5B Calma aí Deixa eu pegar aqui Aí a gente vem aqui No 5B Tá vendo? 5B E pega a comida Pegou a comida aqui no 5B Você pega E coloca Aqui no aplicativo Calma aí Deixa eu virar de novo Aí você vem no aplicativo aqui Coloca Arrival Que já era pra gente ter colocado Aí você coloca Agora o ordem Deixa eu entrar A casa do barulho do caminhão Tô com a minha help aqui Vitória Quando convenci ela Me ajudar aqui gente Que se não já viu né Aí então Aí mostra aqui Aí você coloca Living Depois que você coloca Living Aí agora vai aparecer O endereço do cliente Aí o endereço do cliente é Esse aqui Aí não precisa colocar o mapa Você já pega e põe aqui Aí você põe no GPS Tá vendo? Está dando 17 minutos Aí eu vou escolher a rota mais perto Que é 17 minutos E aí Partiu Drop off 16 minutos Vamos chegar lá 9 horas Vem com a gente Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês agora Drop off lá Esse daqui É um dos mais fáceis Porque você não tem contato Com ninguém Você não Você não tem contato Com cozinheiro Com ninguém atendendo você A não ser quando está Muito problema Que às vezes você vem aqui Espera Ele pediu pra deixar na frente Do lado de fora Na porta Então nós vamos levar lá E vou mostrar pra você Beleza? Bora comigo Galera Chegamos no Chegamos aqui Onde está o cliente Deixa eu ver Acho que a casa É aquela 7-6 7-6 Eu vou lá mostrar pra vocês Como é que é A Vitória fica daqui Filhando que eu vou lá Colocar a máscara Aqui tem que colocar a máscara Ainda que Você não vai ter contato Com o cliente Mas mesmo assim Tem que colocar a máscara Então É assim Caso é aquela lá O serviço é esse aqui Pega Deixa eu mexer O vídeo aqui Aí galera É isso aí O cliente Esse aí abriu a porta Tem uns que não Espera Esse aí abriu a porta Pra pegar a comida Então Deixa eu tirar o óculos aqui Porque o sol Tá calor hoje Gente Tá Eu tento Falei Vai tá quente Então aí Baixa aqui a ordem Aqui O cliente já pegou a comida Então não preciso mandar Mensagem pra ele Baixa aqui E E agora Esperar A próxima ordem Cair 15 dólares Por isso Dá mais tempo Pra eu poder fazer Minhas coisas que eu preciso fazer Estudar Quando eu vou viajar Eu tenho a liberdade Então eu não preciso ficar preso Preso a um esquete A um horário Entendeu? Por isso que eu prefiro delivery Só que tem os prós e os contras Delivery O carro você Consome muito Então você Você acaba Uma coisa pagando pela outra Então aí você escolhe Liberdade Como eu gosto de viajar Gosto de ter tempo Pra arrumar motorhome Gosto de estudar E as coisas que eu quero fazer Gravar vídeo pra você Estudar bebê Falei estudar bebê Que delimidade Estudar gente Eu sou estudioso Vocês não entendem Olha aí galera Agora já é nove e onze Desde aquela hora Que nós acabamos Aquela ordem lá Ó Tá aí o aplicativo ligado ainda Segunda-feira hoje Geralmente segunda-feira é bom Mas nós estamos voltando Porque não tá chamada Ainda volta pra Pra região aqui Perto de casa É um pouquinho de trânsito Los Angeles A diferença é essa né Tem Tem um trânsito Não tem jeito E aí estamos esperando aqui Vamos ver como é Que vai ser nosso dia hoje O pessoal me mandou Muita pergunta aí Falando Pô Josias Dá pra fazer É Quatrocentos Seiscentos dólares Igual todo mundo fala mesmo Vocês estão vendo na prática Tudo bem que tem dia específico Mas Aqui o que a gente O máximo que conseguiu fazer Num dia Foi Trezentos e oitenta Né meu bebê Trezentos e oitenta Foi o máximo Que a gente conseguiu fazer Num dia No delivery Foi o máximo Que eu consegui fazer E exceção Tá gente Mas depois disso aí A gente consegue fazer Trezentos Um dia faz Duzentos e cinquenta Mas a média De cento e cinquenta Duzentos e trinta Essa é a média Então Assim Tô falando do nosso Tem gente que É uma gaiva Então não dá pra comparar O de todo mundo Cada um é Cada conta é uma conta Cada pessoa é cada pessoa Então Não posso falar pelas pessoas Que eu não trabalho com ele o dia inteiro Eu tô mostrando pra gente A nossa realidade Aqui em LA Na Califórnia Los Angeles Beleza galera Aí família Chamou Eu falei que ia demorar 914 Agora 915 Chamou Vamos ver quanto Chamou aqui Uma ordem de 5 milhas Por 13 dólares Aí a gente aperta aqui Pra aceitar Como eu já expliquei Na outra Pronto Aí nós tem aqui agora O nome do cliente E o Lugar onde vamos Então a gente vai ver aqui A gente tem que virar pra esquerda Ali E aí eu mostro pra vocês Pra chegar lá Vamos ver aqui O pessoal tá com medo ali Gente Eu vou entrar com a câmera Mais escondida aqui Pra não atrapalhar a imagem Vem comigo Vem comigo Aqui a gente entra Uh, tá cheio Deixa eu ver ali Olá Eu peguei Para Epic Quanto minutos Ok, eu vou voltar Vou esperar Pode marcar o horário, por favor? Eu vou esperar pela ordem Aí, tamo que esperar Enquanto é isso Olha lá a cara da riqueza Zangada, gente Não gosta de trabalhar Não gosta de câmera E não gosta de estar com o marido o dia inteiro Você consegue ficar com o seu marido o dia inteiro trabalhando? E ele papapapá Falando, gravando o vídeo? Comenta aí embaixo se você consegue fazer isso Então, drop off, tá dando quanto tempo? Antes era tava falando que era 5 milhas, 3.7 milhas, 15 minutos, aí coloca to go, mesma coisa, e eu volto com vocês, lá na frente do cliente, picape, eu vim aqui no restaurante, esse aqui tem um lugar separado só pra quem faz picape, então ele fica mais fácil, vou colocar a câmera pra baixo pra não filmar o rapaz aqui, beleza gente? É aqui, olha como é que é isso, esse aqui é um café da manhã, que é o deles aqui, nos Estados Unidos, muito bom aí gente. Tá bom, tá bom, tá bom, obrigado, tenha um bom dia. Aí galera, chegamos no outro cliente aqui ó, a casa fica ali, vamos entregar lá, esse aí é só pra colocar na frente da porta, bebê? Quanto é a terceira ordem do dia, desde as 7 da manhã ligado, eu tô até mostrando pra vocês a hora, e ó quanto que tá de Fahrenheit, 88 Fahrenheit, é 11h24, agora era pra começar a chamar melhor, aqui o bairro e a região, como é que tá aqui ó, era pra começar a chamar melhor, porque do almoço, ó, chamou outra, chamou outra, deixa eu ver como é que tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês, finalizar isso aqui, olha, 6 milhas, 12 dólares, eu não costumo fazer, eu vou fazer porque como é voltando pra perto de casa, então a gente vai pegar aqui, então mais 12 dólares, como tá ruim também demais, né, então a gente tem que ir lá. Quanto ainda estamos aqui com o preço, ó, 38 dólares, tá vendo, ó, o dia de hoje, somente o dia de hoje, não recusamos nenhuma, estamos com 38 dólares, então volto com vocês, lá no restaurante, e depois lá no cliente. Aí galera, chegamos em mais um restaurante aqui, esse é o Pita Café, tem uma vaga ali na frente do restaurante, vamos parar aqui pra ver, aí chegamos, vou lá pegar a comida e já volto. 10 minutinhos ali, ó, conversei com a menina lá, ela me deu aqui, ó, o telefone pra quem quer trabalhar, e é só mandar a informação aqui, o telefone, os dias que tá disponível, e ela falou que começa com 15 dólares ao hora, essa pessoa vai trabalhar no caixa, e paga os tips, todos os tips que ele recebe, divide entre os funcionários, e aí então vai dar, ela falou que dá em média 18, 19, depende, tem dia que é muito bom, tem dia que é mais ruim, então 15 dólares a hora. Aí, é isso aí galera, deixa a comida na frente da porta ali, e agora é só esperar. Aí família, chegamos aqui no outro restaurante, tá ali, esse aí a Vitória vai ter que ir lá pegar, porque não tem estacionamento. Já chegamos aqui, eu vou... Vou virar aqui, ó, calor gente, tá calor, 89 Fahrenheit em novembro galera, califa é califa né, aqui, o ano inteiro calorzão, quase nem chove direito, esses dias choveu, a gente até pegou a gente de surpresa, mas é muito difícil, olha o céu azulzinho, coisa linda, Los Angeles. Aí galera, mais um delivery entregue, ó, bem feliz, alguma coisa tem, hein? O que que tem de boa? Dá um aqui, olha aí galera, ó, pronto, ainda ganhou 5 cão no cash, já chamou a próxima ordem, 5 cão aqui é bom para não passar, aí é ruim, ó, já chamou outra, tá vendo? Vamos ver, agora começou a ficar bom galera, assim que tem que ser, pronto, essa aqui tá melhor, que essa aqui a gente pega aqui, e vai subir, então a gente vai aceitar essa daqui, que tá no restaurante Burger King, por 9 dólares, e bora lá, vamos ver se agora vai, normalmente a gente quer fazer 100 dólares antes do almoço, já é meio-dia e 21, tá vendo a hora aí, ó, meio-dia e 21, e o nosso plano é sempre fazer 100 dólares antes do almoço, e depois da noite fazer o restante, bora lá, que é tudo nosso, já voltas! E aí galera, estamos chegando aqui no Burger King, Uuuuuh, late coração, cachorro, Oh, thank you! Have a great day! Aí família, estamos aqui já esperando, vamos ver aí, ó, já é meio-dia e 55, e não chamou mais, agora de manhã fizemos então 69 dólares e 33 centavos, então agora nós vamos para casa, até ir para casa aqui, é só essa rua direta aqui, a gente vamos para casa, e voltamos com vocês à noite, que agora a gente vai almoçar, provavelmente vai parar, só volto a chamar agora, depois das 5, que é a hora que a gente sai de novo, aí! Aí família, ainda continuamos, ainda na mesma batalha, ainda, já são 7 da noite, e até agora, ó, para vocês verem, fizemos apenas 106 dólares, então isso aí é para você tirar a conclusão, vou pegar mais uma comida aqui agora, essa pizzaria aqui, isso é para você ter a conclusão mais ou menos de como funciona aqui, deixa eu pegar ali e já volto, vou falar com vocês! E aí família, pegamos aqui, ó, tamanho da pizza, coisa linda, pegamos aqui agora, aí você tem que tirar a conclusão, entendeu? Se vale a pena ou não, o delivery para você, beleza? Vamos guardar aqui, colocar aqui para vocês e já voltamos! E é isso aí família, por hoje é só então, vocês acompanharam aí um dia de trabalho inteiro, agora são 9 horas, deixa eu mostrar para vocês aqui, praticamente, eu liguei o rádio do carro aqui, 9 horas e 18 minutos, nosso dia inteiro de trabalho, aqui, deixa eu cobrir aqui por causa da luz, nosso dia inteiro de trabalho, 163 dólares, aí fizemos aí todo esse delivery aqui, então o que acontece é o seguinte galera, não dá para falar para vocês, ó, vai fazer 200, 300, 400, porque é variável, hoje foi um dia para nós ruim, que a gente costuma, custava fazer sempre 200, 230, que é o normal, para poder pagar as contas aqui, porque também tem que imaginar que pagar as contas não é barato, então a média é isso aí, aí você calcula os seus custos, custo de gasolina, todo aquele trabalho que tem, e aí você vê se vale a pena, mas tem muito serviço, muita oportunidade, hoje foi um dia específico, não sei se é porque eu resolvi gravar para vocês, mas é aí, 173 dólares, se tiver bom para você, é isso aí, se não tiver bom também, tem muitas oportunidades aí, melhor, deu coisa de 10 horas de serviço, e agora vamos embora para casa, valeu por acompanhar o vídeo, deixa um like, compartilha, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, e deixa um comentário para mim aqui embaixo, se você gostou, eu faço mais vídeo para você na próxima vez, beleza? Tamo junto, JW Vlog, e até o próximo vídeo no canal, valeu! Tchau, tchau, tchau!